E o Desenrola, programa do governo federal para renegociação de dívidas, fez uma parceria com o Serasa para ampliar o acesso à população. O intuito é permitir que os clientes do Serasa possam aderir ao programa. O Desenrola foi estendido pelo governo até o dia 31 de março para beneficiar consumidores que apresentaram dificuldades com o sistema. Segundo o último balanço divulgado, o programa já renegociou 35 bilhões de reais em dívidas de 12 milhões de brasileiros. E quem vai esclarecer nossas dúvidas sobre essa oportunidade para os brasileiros que querem renegociar suas dívidas é a educadora e planejadora financeira Carol Stange. Carol, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Essa nova possibilidade, essa parceria pode de fato atingir um número maior de pessoas, ajudar a quem está com a dívida e acaba meio que ficando sem saber como lidar com ela. E até às vezes criando dívidas maiores para justamente cobrir um buraco que podia cobrir com um empréstimo ali do Desenrola. Perfeito. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. É um prazer estar aqui. E sem dúvida alguma essa iniciativa do Serasa é excepcional para ajudar as pessoas a sair das dívidas através da renegociação dos valores e de uma forma muito organizada. Afinal de contas é separado até por faixas. É importante que a pessoa recorra ao Serasa para entender qual faixa ela se encontra e quais são as condições que ela consegue de negociação de dívidas. São iniciativas como essas que fazem diferença para a maioria das pessoas que se vê perdida frente a parcelas que se acumulam, a descontrole financeiro. Às vezes nem sabe quanto exatamente deve ou qual é a taxa de juros que está sendo cobrada. Quando a gente tem uma instituição por trás que organiza todas essas contas para uma população que sabidamente é carente de educação financeira, sem dúvida alguma deixa a vida muito mais fácil. E um ponto importante é que a pessoa aproveite essa oportunidade para mapear o motivo do endividamento. É essencial porque não existe renegociação de dívida que funcione no longo prazo se a pessoa não souber o motivo que levou ao endividamento. E a gente acaba tendo uma ideia de que quem se endivida é porque comprou muito por impulso ou porque é desorganizado. Na verdade, existem outros motivos além desses dois. A gente pode falar aqui de um excesso de comprometimento financeiro com parcelas em geral dentro do orçamento e dos famosos 3Ds, que é o desemprego, o divórcio e a doença. São fatores que levam, sim, as pessoas ao endividamento. Carol, na prática, a pessoa devedora ganhou mais um canal para poder renegociar suas dívidas. Nenhuma regra do programa foi alterada? Essencialmente, o que a pessoa deve fazer? Buscar o Serasa, constando todas as suas parcelas, boletos e o contrato, Renata. Isso é muito importante porque no contrato consta uma taxa chamada CET, custo efetivo total. Essa taxa é mais relevante que a pessoa tenha conhecimento do que a taxa de juros em si. Porque o CET concentra não só a taxa de juros das parcelas, como todas as outras taxas e tarifas que estão embutidas nesse contrato. Às vezes a pessoa se apega muito à taxa de juros e esquece que, ou nem sabe, que o CET é o importante nesse ponto. Aí, sem dúvida alguma, o Serasa, nesse momento, consegue auxiliar justamente mostrando que existe a taxa mãe, a CET, versus outras oportunidades melhores de negociação. Carol, ainda falando sobre negociação e como negociar, muitas pessoas não estão acostumadas a uma negociação de renegociação. E quando isso pode ocorrer de... surge a primeira proposta de renegociação e já é aceita. Isso deve ser feito? Não tem que analisar o tamanho da parcela, o quanto tempo você tem a pagar? Quais são as dicas para quem justamente vai entrar numa renegociação? Isso muda de valor, quando o valor é mais alto, não tão alto? Quais são as dicas? No caso da mudança de valor, a gente entende que o Serasa já vai defender de todas as formas o devedor para que ele já pague o menor valor possível. Agora, tem um ponto emocional muito importante, Gustavo, que você tocou, que é em relação à ansiedade de se ver livre das dívidas. A gente já falou aqui que dívida não é só financeiro, não é só monetário. Tem um fator emocional que acaba trazendo, fazendo parte do processo. Às vezes, a pessoa fica tão ansiosa para se ver livre dessa dívida, do telefone que fica ligando, de cobrador, de telemarketing, ameaçando colocar o nome no órgão de restrição, uma cartinha que chega ali dizendo, olha, você tem uma dívida em aberto, que na primeira oportunidade de negociação essa pessoa aceita. E quando chega aquele pop-up no celular, aquela mensagem lá no aplicativo do banco, dizendo assim, negocie sua dívida, pague sua dívida em aberto, clicando aqui, a pessoa precisa ter certeza que essa é a melhor opção para a instituição, não para ela. Porque o mais fácil custa caro, para quem deve. O que a pessoa deve fazer? Idealmente, esperar, fazer pesquisas de mercado, entender quanto custa, de repente, pegar um outro crédito mais barato para pagar esse com desconto. Se existe alguma coisa dentro de casa que ela pode vender para fazer um dinheiro rápido. Se existe alguma coisa que está ao seu controle de desenvolvimento de algum trabalho extra que possa dar resultado rápido. Então, são algumas medidas em conjunto. Quando a gente fala de endividamento, é difícil que a gente encontre uma única solução. Normalmente, a gente faz um pool, a gente faz um conjunto de medidas que ajudam a pessoa a sair da dívida. Mas, idealmente, não aceite a primeira oferta. Vai pesquisar no mercado, vai entender quais são as outras oportunidades que existem. E, claro, espere. Eu sei que essa é uma orientação, talvez, um pouco polêmica. Mas, o ideal é você esperar para fazer com calma, para pensar com calma, para analisar com calma. Até porque, quando a gente aceita a primeira ou a segunda proposta, sem saber se ela é realmente a melhor. Não só perante as outras taxas no mercado, mas, também, sem saber qual a nossa real capacidade de pagamento, essa renegociação de dívida vai durar por pouquíssimo tempo. Ela vai resolver por um período muito curto na vida da pessoa. Porque, se ela não sabe que ela já está pagando na renegociação, de repente, um juro também alto, e ela aceitou uma proposta que é ainda da real capacidade de pagamento dela, daqui dois, três meses, ela está do mesmo jeito. Do mesmo jeito, e, talvez, com mais dificuldades ainda de conseguir um outro crédito no mercado, porque a situação financeira dela só vai piorando, o score só vai piorando, e as informações, em geral, dela, como uma devedora, só vão aumentando. Carol, você falou de ansiedade, eu acho esse ponto muito importante. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim, ah, eu renegociei minha dívida, fiz ali umas parcelas, aí estou pagando a segunda ou terceira parcela, e meu nome ainda está negativado, não saiu do Serasa. Existe um prazo para isso acontecer? Existe um prazo e é um prazo por lei. A partir do momento que a pessoa paga a dívida, existe um período para esse nome sair dos órgãos de restrição ao crédito. Agora, a gente tem que lembrar de uma coisa que é meio contrassenso, mas a gente, na área de educação financeira, às vezes fala o seguinte, se o seu nome está nos órgãos de restrição ao crédito, que bom, porque isso está protegendo você de fazer dívidas novas e importantes nesse período em que você está delicado financeiramente. Então, primeiro você se organiza, mapeia as dívidas, entende principalmente, Renato, os motivos que levaram ao endividamento, então tem motivos que são emocionais, como a gente está trazendo aqui, por que que isso aconteceu, busca informações no mercado, busca empresas como o Serasa que estão aqui se dispondo a ajudar o brasileiro a sair das dívidas com taxas de juros muito mais baratas, com condições muito mais favoráveis, e entende que pagou a dívida o seu nome, pagou através dos órgãos oficiais, pagou exatamente para quem você deve. A instituição tem o dever de tirar o seu nome dos órgãos de restrição. Agora, se eventualmente a pessoa ficar devendo novamente nessa renegociação, tudo volta ao normal, volta ao esperado, o nome vai novamente para os órgãos de restrição ao crédito. Tá certo, Carol, obrigado pela participação aqui conosco e pelas dicas valiosas. Um forte abraço e até uma próxima. É sempre um prazer, boa noite e abraço a todos. Boa noite.